O Alien Tade transformou-se no último grande sonho de Manuel Luiz Golcha. O apresentador considera ao seu chão, o retiro que lhe permite abrandar o ritmo do ritmo louco da televisão. É aqui que passa todos os fins de semana. Esta região do país tornou-se uma referência fundamental na vida de Manuel Luiz. Foi lá que casou com Rui Oliveira a 6 de abril, de 2018. O casamento fazenda agora há seis meses. Uma celebração que pretende indiscreta. Não vamos festejar de forma especial. Foi em Malforte, distrito de Porto Alegre, que Manuel Luiz e o companheiro de há 19 anos, Rui Oliveira, descobriram a verdade que transformaram no seu paraíso mas também em um negócio que já rentabilizou milhões de euros que Golcha junta assim ao facto de ser um dos apresentadores mais bem pagos das nossas televisões, com 40 a 60 mil euros mensais. O casal completa-se de forma perfeita. Golcha tem o lado mais contemplativo, Rui tem o lado empresarial. Aliás, foi Rui quem descobriu um monte, que lhes custou 250 mil euros, a que foi preciso acrescentar à volta das obras de recuperação. A herdade é gerida pelo marido de Manuel Luiz Golcha. Golcha é um apaixonado por cavalos. Segundo Avança TV+, neste momento o casal tem seis éguas de criação, muitas para a inseminação, e dois cavalos puro-sangue e os citanos, prontos para entrar em competição. Um deles está com Maria Caetano Colseiro, filha de Paulo Caetano e campeã na modalidade de braçagem. Foi ela quem treinou o deso das lesírias, considerado um dos melhores exemplares da pela Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano e que foi vendido recentemente por um milhão de euros verá custado cerca de metade. É um negócio muito interessante de que gostamos imenso. O Manuel Luiz aprendeu a gostar, porque não gostava. O cavalo mais importante que tivemos foi o biso das lesírias, que bateu um dos melhores cavalos do mundo, avaliado em 6 milhões. Foi um orgulho a Citroën Gerês de La Frontera o feito daquele cavalo com a Maria, referiu-lhe a mesma publicação. O casal faz ainda a gestão de rebanhos de ovelhas e cabras, uma ovelha reprodutora pode custar, em média, 500 euros e, outra fonte importante de rendimento é o olival que produziu no ano passado 20 toneladas de azeitonas. Manoel Luiz Golcha e Rui Oliveira têm tudo pronto para produzirem azeite com marca própria e certificação biológica. . 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